A CIDADE NO BRASIL 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 A ver se lhe sonha lãmou, kwa Parce que se sa nou kwa difuze Se ye ki lãmou Ou compona Sagesse, lãmou Sagesse, lãmou Sagesse, lãmou Honour e respe Yeah, man Aka fongre el big up ba la Yon attitude osi big up Ok Bless it up Voilà Nou kwa fongon paket lãmou ba tout moun da Nou kwa pati kote telefon la Allo Allo bonsoir tu nous appelles d'où Allo bonjour bonsoir Sa va tu nous appelles d'où D'accord On t'écoute vas-y Envoi chiga Bete la te urette bon matin Chiga sans madame france Qui peut rappeler yon est tout moun en france Mais chiga Ravoye wat chui moun chiga moun en chime A debita la gaya yola Chiga farre chiga Sa ra fongon la pe nani ti moun enfance Bon dieu E ra wè moun Le moun ki mechant O ka fongon socie O ka fongon mechante Ah chiga Ou kwa di magre sani O lo moun ka fongon socie Kwa di pou toujou O lo moun ka fongon mal O lo moun ka fongon socie O lo moun ka apita moun O lo moun ka fongon O lo moun O lo moun pa moun O lo moun O lo moun O lo moun O lo moun Mou ka di se moun asa Yopani sin moun Kse moun na Kse moun na La fami La fami Kse moun na Kha fongon socie Yopani sin moun Você não tem uma zebra nas minhas almas? Bem, é a live! Você tem um diabo e você não tem um chão? Você tem um paquete bom? Sim, eu tenho um posto, mas você está falando, porque um rapazista... Eu não sei se voltar para fazer tudo lá. Ah, mas assim quando você vai fazer a minha vida não é mais... Um papazista não faz fazer papéis sociais. Não, não sei se não faz fazer tudo! Mas você vai ver que você vai fazer tudo isso. Melhor que você vai ter que falar lá. Você vai fazer tudo isso e tem um clima. Entende a palavra, eles não vão dizer nada. Eles vão tentar dar maio de vocês. Para que eles não conseguem explicar a gente mais a gente não vai falar. Mas eles vão falar como a gente vai ver a gente. Entende o que você vai dizer. Essa gente vai dizer. Os 100 letras de carros são belas para o março. Mas antes de falar a gente vai ajudar a dizer... O que você vai ajudar a responder? Hein? O que você vai ajudar a responder a responder? Sim, o que você vai ajudar a responder? Você vai ajudar a responder a gente. não posso dizer... Então, olha você aqui, você conhece o quê? Eu não sei... Você fala aqui, mas precisa muito harmonizar minha família... Não pode punir minha família... Não vale você! Você vai ver a sua vida mesmo, você vai perder suas vidas... Você vai ver a sua vida que ela vai perder ela e a minha filha... Você já vai conseguir ela mesmo... Eu vou ver a sua vida mesmo... Nós vamos não nos escutar. Nós vamos nos estarmos em indústrias! Nós vamos nos estarmos em lhéternel! Vamos nos estarmos em energia. Vamos nos estarmos em positividade. Nós vamos nosいる. Vamos nos deixará ficar ficando 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 ficando... Vamos nos deixará ficar ficando... Sabe qual isso? Continua a pedir para a força curadores de tudo. Vamos. Predicione que vamos te acol modelar. Você sabe? Sim, sim. Muito bem. Você sabe, não? É muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou venu emu, em rugi. Muito obrigado. Muito amor, muito saudade. Bem, você é a família. Obrigado. Sim, sim. Muito obrigado. Bem, vamos falar sobre tudo isso que você fez no weekend. De você, 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 de você. Bom, vamos colocar... Eu vou falar sobre tudo isso, vamos lá, vou colocar tudo isso, para nós temos um problema. Porque nós temos aqui, nós temos aqui já gurun. Você está encovado. 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 Bom. Eu acho que todo mundo vai fazer uma video. Bom, você vai passar a acelerar. 1, 2 , 3. Passar a avaladar acelerar. En, dê, tra, mi, boum Bon, já vê Alô, nivê mou gati moun dekagoumê Nin mou gati kibitê, nivê m prai Prends 10 apel e apre e rre pali Anway Voilà, kaz ou kan panse de ça Kaz ou kan panse de ça Mã kai zot kan ka panse Mã apre 10 apel la, se ba ou di, anway Alô Temi, tem blasi Bonsoir Bonsoir, bonsoir Tu nos appelas d'où? Comment? Des abîmes, des abîmes Le prínome, s'il vous plaît Vas-y On t'écoute, vas-y Oui, bonjour Fika Bonsoir Fika Vas-y Mais je m'entends même pas Tu m'entends pas, mais je t'entends Vas-y Oui Téléphone n'a pas à Zorayao Mets le téléphone à Zorayao Ah, ça va mieux, ça va mieux Voilà, on t'écoute, vas-y Eh bien, si quand tu t'appelles En retour de ce que la dame-je-dottes dit tout à l'heure D'accord En retour de ce que la dame-je-dottes dit tout à l'heure D'accord Parce qu'il a l'air qui nous sorti Effectivement, Fika À l'époque, il n'y a pas ça Ça l'air, mon gars, vous sorti même Ça l'air, c'est l'adamne, vous prie C'est tellement, c'est ce qu'il a vu à l'être sorti là Vous avez l'air qui nous sorti même Si vous voyez, vous voyez, si vous avez l'air qui nous fait, c'est tout la partie overview Et c'est assez Les raca pistes Chaque On va voler Certains Un Tu peux détruire Autre On va faire säga Il n'y a pas 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 Il n'y en a pas Il n'y a pas Il n'y a E eu vi verite a tons milionares sonho. Você não pode ver que é que eraera. Isso tem uma alegroбidade. Isso é uma alegrobidade mesmo. Não tem uma alegrobre. Isso tem uma alegrobre. Não tem alguns meses. Não tem alguns meses. Não têm umrás, não tem alguns. Você não tem mais detalhe com. Por que é? Como você disse suaagenia? Eles não vão e nem back igoro! Como? Eles não vão e nem ato! Sim. D'accord. Abonne-te a Deus. Salut. Ok. Isso vai ser sensível, ser sensível, mas retorna de flamme aqui tudo. Olha lá, meu pai, você vai ser sensível. Não, não é você, a família. A dizer, isso vai ser sensível, ser sensível, mas tem que retorna de flamme. Não é isso, você vai ser sensível. Bem, beijo, chica. D'accord, beijo. Beijo. Ok. Bom. Mas eu disse, não é sensível mesmo. Sensível em todos os pontos. Sensível em quatro chimen. Sensível em sensível. Sensível. Mas é. Oi, 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 oi. Vamos falar de l'huile lá também. L'affaire de l'huile. L'huile em l'huile. Paix em l'huile. Paix em l'huile. L'huile em l'huile. Vamos falar de isso. Vamos falar de nós. Allô? Allô? Miwao? Allô? Allô, oui. Bomsoir, bomsoir. Bomsoir, você se chama de onde, s'il vous plaît? Sim, eu chamo de Lamantin. Lamantin. Lamantin, Guadeloupe ou Martinique? Em Guadeloupe, em Guadeloupe. O prínome, s'il vous plaît? C'est Christian. Ah, Christian, comment ça va? Voilà, ça va. Ça va, ça gage, Christian? Oui, ça gage. Ça fait un petit moment que tu n'as pas entendu? Oui, oui. Vas-y, Christian, de quand vous écoutez, vas-y, vas-y. Oui, et mission là, c'est un thème là très intéressant. D'accord. Et c'est une réalité, hein? Oui. Moi-même, d'une génération, on va dire, a toujours tant de grands-parents, moi, on dit ça, mais a constaté qu'effectivement, que ça a existé, parce que nous, c'est ce que nous avons là, y'a payé ouvertement même, sans cacher y'o, parce que pour y'o, c'est un ADN à y'o, c'est normal. Y'a payé sursis sans cacher? Non, je veux dire, y'a pas qu'à cacher qu'on est là. Mais avant, y'a payé sursis, c'est caché, y'a payé sursis à l'aise? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est une réalité. Y'a quand même d'une génération, on sent de parler de ça, mais on a constaté, effectivement, les parents t'aient ni raison, t'aient ni raison de parler de ça, parce que ça, 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 vraiment, ça a existé. Où qu'a dit y'o, l'homme ou nous entrant sursis en pays là? Mais absolument. Et si y'o fait ça, que pratique là, c'est pas bon pour pays là. Sans malédiction, y'o va mettre. Et c'est des monde, quelques fois, y'o ni des enfants, y'o ni des petits-enfants, si, quand y'o mette en tête à y'o, que toutes ces pratiques-là, c'est pas bonheur ça qui est porté pour si m'on a y'o. Alors, Christian, nous, quand les seignons sont aussi à y'o, nous, quand y'o pas y'a des affaires, l'huile là, où t'as dit l'huile là, où t'as dit l'huile là? Où t'as dit l'huile là? L'huile là? Est-ce qu'on t'as dit l'huile là, en promotion à des centres commerciaux? L'huile? Denon, denon, mon passant nouvelle là. Où parles-sa? Nous sortis montré vidéo là, ou vez rêvie? Non, non. Qu'est-ce que vous voulez rêvie la vidéo là? Oui, 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 oui. Revoyez vite fait, mais accélér sentis, vas-y, regardez, regardez, l'huile, 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 l'huile. Então, o que é acontecer? Ah sim, porque mesmo em França, o 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 o. Franchamente Si, 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 mais Franchamente Quê comment é? Seu ela Ou se la libre anter Não quis falar Jean V So que a passada Tout mundo ali A ti É Se exagerar D'accord Eba não quis Amém se o Christian Não quis D'accord D'accord Ok Pas de problema Eba não quis Não quis A emission Parce que Por mim É que o Os 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 O O O Mas não é o mundo que quer falar! Você quer falar! Você quer falar! Você quer falar! Você quer falar! Exprimei, é uma terapia! Bem, sim! Famos falar entre nós! Nós somos famílias! Nós podemos mudar! Não tem problema, famílias! A caso de você, muito sinceramente, é um grande e-couragem, e um grande e-couragem, e um grande e-couragem, que você pode fazer a verdadeira a verdadeira a vida. Você quer que você tenha um inimigo? Um inimigo sempre foi um inimigo? Ela sempre vai falar! Não esquecer de, senão não esquecer de Facebook, não esquecer de muita gente de informação. Se você quer falar de mim, nós vamos ver assim, o pessoal que estão encontrando. Nós vamos falar, você quer que você quer crtitятся amigos, ou que estão criticadas, e, Ou seja, alguém que você conhece isso. Mas você sabe, a mesma coisa que você pode falar, são esses vários que você vir reportando que você não vai fazer o drone. Você pode vir a uma coisa, ouça. Você pode vir a uma coisa. Você vai dizer assim, você pode dizer assim, você pode dizer assim, você pode dizer assim. Você pode dizer isso. Mas vocês são assim que você quer dizer o quê? Por que você vir a uma coisa que você diz, o quê? Então, você pode dizer que, não entram e não entram e não perla. Não entram quando confiança. Porque o mesmo que a gente rir É o mesmo que a gente pôde lá Porque tem muito de rapporteurs E muito de rapporteuses para não dizer o mesmo Então, não tem a honra Como vocês dizemem, não tem a gente Não tem a gente pra falar Porque se você faz publicidade, não tem a gente Não tem a gente pra falar Não tem a gente pra falar Mas você acha que vai fazer? Desde que você está lá, você não tem a gente pra falar Você não tem que ver o status Você não tem que ver mente, você deve ter Quando você falou que vai ter, você precisa poder Decido a opinião Você deve ter que dizer o X ou porque é você pode Não tem a gente pra falar Porque você pode fazer um casting Você deve fazer um mar WeWork E depois você pode fazer alguma coisa E você pode fazer um problema Mas não, você é para o povo Olha, o. OK? O Iron emphasista, não tem a gente pra falar Não tem a gente pra falar Mas você pode ser a gente væoga Então você vai ter evolved essa segunda DI pessoaack fita Outra de si você pode sair disso! Abo até que você não Sebastian tenha сразу porculos Você não tinha ido aposso conforme a gente Óquipe aqui, só nord, a norte, ou a o est Então é tão bonha na parte de você Já você pode fazer uma coisa que diz você Também não fica portando Barry Olha! A bon entendão, saludo! Lá, você diz o pai, Chika, tente o propósito. Olha! Porque é fácil, ele não está fazendo essa coisa para fazer o WhatsApp, ele não vai fazer o WhatsApp para fazer o WhatsApp. Mas, Chika, você tem mais amigos. Não, você pode dizer isso porque você não tem de verdade. Você tem de verdade. Sim, mas eu te digo, mas você não tem de verdade. Não, mas eu disse, como você disse, o pai, eu me, Ou já fez toda a minha candidatura Ou já montou e desceu de 6 mil amun Ou já tournei com a sabedoria Ou lá, se Twitter, se Instagram Se Facebook Tchê be, ou pá ou ont Pá e se vim plére Non, 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 non J'ai pas le temps Ou já exclui, ça veut dizer que se vim Já lé se glisse, lé se glisse Lé se glisse Lé se glisse Voilà Pá e se ramonté ou já glisse Ou já glisse Pá e se glisse Pá e se vim plére Tu parles vrai Tu parles vrai E se vim plére 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 Mais ou se vim plére Cê se vim plére Cê se vim plére A pá bize moun émi moué Tout afez Sa a káfé A pá e pou plére A pá bize lã moué Tout afez Ou a moué non Cê pô sa pán rentran Combin A pá rentran tis amis A pá rentran tis pautis A pá rentran asoséasyon A pá rentré A kombinézon A ká Ou kou moun an Mê Sa ki ká bété moué Kan mém Je le diré vremen Páske ni de moun ou ká konsideré Ni de moun ká ou ká é meyo Mê lô ká vese moun an sa Páske yon kou pán ká ou te glisse Yon ká yon vit fê Pou a yon rigolé Enfét dout moun Nan Cê ké sôpate des amis kwa Sôpate des ennemis Des gizans amis Et comme l'huile a chers L'huile a tellement chers Alors le glisse Jou fui... Eu quero te, como diralte, de tona émigna, que você continue, por isso, por tanto mundo. Porque... Não tem um... O quanto estão nessa, não tem um appel, já. Então, se quer se... O que você quer... O que você quer dizer? Vocês não estão comprando o que é a televisão. E eles não estão comprando o que é a televisão. Esta émigna não foi pela pra me colocar em avan. em marcar, guarda, em Nuaí. Em Nuaí. Porque lá, nós estamos lá, nós estamos falando da televisão. Nós estamos em directa TV. Nós não estamos falando da Facebook, da YouTube, da Instagram. Nós estamos falando da directa TV. Em toda a França, em toda a África, nós estamos divulgados em televisão em toda a África. Em toda a França. Quando eu digo a França, não é que a Paris. C'est Paris, c'est Auxerre, c'est Lorient, c'est Normandie, c'est Marseille, c'est partout, à Strasbourg, c'est aussi à Lille, c'est aussi à Céte-Étienne, c'est aussi à... Alors, manquez-moi un peu, vous suivez. Quand je parle de l'Afrique, je parle du Cameroun, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Sénégal, etc., etc. Nous sommes en diffusion nationale et même internationale, parce que nous sommes diffusés tout en Afrique, nous sommes diffusés tout en France, et je ne me parle même pas des gens qui nous suivent sur Facebook, OK ? On est là pour justement aller vers, montrer au monde entier les talents de la Guadeloupe, c'est ça le but de l'émission. En Nouaï, ce n'est pas une émission de Cancan, ou une émission où on est en train de détruire les gens, non, ou une émission qu'on est là pour offenser les gens, non, c'est une émission où je mets en lumière les talents de la Guadeloupe, où on laisse la Guadeloupe s'exprimer, où on donne la parole à la Guadeloupe, et c'est la seule émission sur le pas, hein, télévisuelle, hein, sur le pas d'Ora, hein, qui est en créole tous les jours. C'est l'émission qui est en créole, qui est en créole, où on a une émission qui est en créole, où on peut exprimer en créole, et qui ka defonne, hein, et qui a honoré en cette an nou, c'est l'émission là ça. À part cette émission, pa ni pon émission en quotidienne en créole, tout les jours. Mi verité là, yon ka fè la semaine du créole, mais en nou a, yon est toujours en créole. Yon est toujours soit en ruling ou soit en sibavet, mais c'est toujours l'an an cette an nou, douvan. Aïdia pa vré, et c'est vrai, la seule quotidienne en créole, à la télé, tout les jours, c'est en nou aïe. Qui yon trouvé yon? Oui, télévision pa amaché sans publicité, après la pub nous kan retourne. Lemou! Boudoum people, qui j'ajoute? Ça va? Reconnecte tes autres parce qu'on m'a dit dans l'oreillette qu'on a une vidéo d'exclusivité? Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui? Ok, on parle tout de suite sur le terrain. Attention, c'est parti. Alors, alors, qu'est-ce qui? On peut remettre la vidéo? Attends, mais attends, on comprends que c'était quand on aval? On comprends que c'était quand on aval? Entendu ce qu'on a l'ambi? Tout mou dans l'air? On te jacqu'a dansé? On comprends que c'était quand on aval? Ah, c'est mon Pécresse qui vit dans Guadeloupe. Ou on me encore? On te jacqu'a dansé parce qu'on commence à te quand on aval? On te jacqu'a commencé à te quand on aval? Ben voilà, je crois que c'était un quand on aval. Jordan me dit au Big of Jordan qu'on a une vidéo entre les jacqu'a dansé en bien c'est moi et finalement, quand vrai non, c'est que la cantidacte Pécresse qui est arrivée en Guadeloupe. Mais quand on entend le caounaval qui entend le massac ces gens-là, entend qu'on a l'ambi, est-ce qu'on peut ouvrir la vidéo encore? On commence au caounaval et mi-karem qu'a fait. Comme pas, on commence à te mi-karem. Oh là là! Ok, ok, bon ben non, c'est pas le caounaval. J'ai cru que c'était un groupe, un groupe à pauvres. Non, 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 non. Ben voilà, c'est Valérie Pécresse, la cantidacte, qui est là. Bon, voilà, bon, on parle du côté du téléphone, hein. Nous allez parler, ben, on peut réagir, justement, avec le respect, bien sûr, et aussi de l'huile, l'affaire de l'huile. Vas-y. Allô, allô? 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 Oui, allô? Jika, ça va? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Pouet Noir. Le prénom? Madame Pouet Noir, non, mwen. Madame Pouet Noir, nous qu'on écoute, oui. Oui, c'était pour revenir à l'huile là. Oui. Oui, en yon bon mounam, eh ben, d'où ça arrive, cheville là, yon tombe si cheville, yay. Attends, on ne peut pas comprendre. Allô? Oui, mais qui est tombé si cheville, yay? Non, c'est mounam. Attends, yon tapé un accident. C'est chala, mais d'autres mounrivé, yon tombe même en leye. Donc, c'est d'attends, yon tapé un accident de kous? Ante, yon est un accident de travail, mais là, c'est un accident pour ne pas faire koussaï? Non, il yon tapé un accident. Oui. parce que yon t'a donné une vie là pour motion. Oui, mais c'est un accident pour ne pas faire koussaï. Yon tapé un accident pour ne pas faire koussaï? Yon tapé un accident pour ne pas faire koussaï? Accident de koussaï? Oui. Et il est blessé? Oui, il est blessé. Oui, il a fait mal. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ni moun ka critiquer ça, ni moun qui pas critiquer ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, ça fait tout le monde vivre un camp. Non, mais on trouve un bon petit promotion. Normalement, c'est ça, c'est 15 pour 19 euros. C'est vrai. Et normalement, qui prend un goût de l'huile? Aïchèr, et surtout ma clan, vous allez à la Alba, c'est ça? Ça nommé non. Oui, voilà, vénome. De quoi nommé Alba, il faut marquer l'huile tout seul, l'huile, et qui n'a d'autre marquer l'huile encore? Bon, c'est déjà fait. L'huile, l'huile, l'huile tout, l'huile, il y a un peu de problème, parce que tu as marqué l'huile. Alba, il y a un problème, mais tu as marqué l'huile. L'huile, 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 l'huile. Et si tu as l'air, tu ne peux pas tomber dans vos problèmes. Oui, mais il faut marquer trois, il y a un peu de glisser, il faut marquer l'huile, Sauve-moi, sauve-moi. Le sec glisser, le sec glisser. Oui, mais parce qu'il faut marquer comme j'ai dit Alba, il faut trouver l'huile, l'huile de sieur, l'huile de sieur, l'huile, attends, l'huile de sieur. Il faut glisser, il faut marquer. Attends, il faut faire glisser. Attends, il faut marquer le problème, l'huile de sieur, l'huile d'Alba, il faut trouver un troisième à l'huile. Ah ben, moi, l'huile d'Alba, l'huile d'Alba. Mais on ne va pas trouver, il va m'envoyer. Parce que sinon, il va glisser. Ah ben, il va glisser, non, 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 ni l'huile de sieur, l'huile de sieur, l'huile de Morel, et l'huile d'Alba, parce qu'il faut sauf que la télé, c'est réglementé, c'est ça. L'huile d'Alba, il s'agit non, il va trouver. Vas-y, 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 allez, on t'écoute, vas-y. Oui, eh ben, voilà, c'est ça, il va être, madame là. Et par contre, Saint-Fermary, le premier cigare, il a pris le cigare, il a pris le neuf. Ah non, vous voyez encore, vous voyez encore, vous voyez, première vidéo. Il a pris le neuf. Ah non ? Oui. Oui, maman, il a pris le sabie, il a pris le sabie même. Oui, maman, maman, aïe, aïe, vous voyez, s'il te plaît, gare mon neuf, ici. Oui, Ouai, . Eh ben, il est dit que ça s'est mo repair, il ne s'est moase pas bel � dyed. il va đóむ sealant, c'est le vol. Ah non ? C'est levé? il seraarnishé là-même. Il est dit qu'il hover à lèvres. D'accord. Avec l'individuen, il我也 laissait 1967 d'accord ? religiously picturesqués D'accord. Quand vous montre Charles, je dirai qu'il me révèle, Mandar pra foto! A pa mwen. Gade bien. Pai di, anpa di, pa di di, andi! Gade bien. Anou way, revoyay anko. Apatala! Apatala! Demonsión. Toch se tenrun. Ou revoy, ou revoy, mwen, men. Baga! Apatala. Ou já vwam te mwen sa. Wè! ... ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não podemos plantar tudo em nosso sol e não adorámos a água. E isso é feito? É um invito que é feito? Sim, devemos desplacar as energias. Talvez as agricultores que gostam de dizer que talvez nós vamos plantar tudo em nosso sol, porque nós vamos adorámos a água. Nós vamos adorámos a água porque nós vamos adorámos. E isso? Talvez seja questão de problemas. Talvez nós temos a ideia de ter emergir. Por que nós adorámos a água como isso? E nós adorámos a água. Nós não sabemos que nós não somos. Nós não queremos fazer a água, não a água. Nós queremos fazer a água, não a água. A qualquer um antigo tem que fazer a água. Sim! Antes que não, não tem a água, não tem a água. Não tem a água e usar. Pern a água, isso é muito bom. Pern a água. Você conhece isso? Pern a água, isso é muito bom. Às vezes você coloca dois paixos. Pern a água e sucra, você não sabe? Você não sabe? Você vai tentar tried. Vamos, vamos, vamos. Um abraço. Não está se潮. Sim, não está se潮. E aí vamos, vamos passar um belíssimo momento com você. Não кабine, mas eu já estou com medo. Tem um bloco. Tem pressão de pressão aqui. Você sabe que tem um bem nervoso. Eu vejo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Olha. Ok. Ok. e a todos, vamos? Nós vamos fazer o nosso nome? laten que vêm mais não estão aqui todos vocês, eles estão ali nós temos uma pessoa que não vai falar tudo nós escolhido de nós os mamães, os papas, os mamães os mamães, os mamães e os mamães os mamães e os mamães são todos os próprios em todos os péssos não estão todos os péssos não estão todos os péssos não sei Alô? Aô? Bom sábado, vamos nós Des abîmes. O prínome? Ghislaine. O que é que eles abîmem? Abîmes, meu amor. Vamos, vamos. Ele se chama Poulvure. Vamos, vamos, Ghislaine. Os que eles abîmem, é porque eles não vão mais en avant. Ah, sim. Sim, 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 sim. Você acha que... Sim. Sim. Eu queria ir ao fim de contas, mas depois eu tive um empêchamento. E eu me decidi. Quando eu vi as imagens, heureusement que eu não havia sido. Você queria ir? Sim, foi uma boa ocasião. Mas atenção! Porque você está aglindo! Você está aglindo! Porque depois... Você está aglindo aglindo? Sim. Sim, porque... Eu... 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 Eu também. Ok. Bom, então, você viu a chegada da candidata, ela chegou ao aeroporto? Então, eu... Não cheio, não cheio. Ok. Bom, por exemplo, quando você diria o seu mensagem para todas as pessoas que nos assistam, o que você quer dizer? Bem... Não vale, como dizia a outra dama, de se batre. É preciso compartilhar. Ao invés de prender 5 boites, 6 boites, cada pessoa prende uma boite. Mas... 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 Pelo menos as pessoas que digam o seu casamento. Tem... Uma pessoa diz que não tem o seu casamento, uma pessoa quehumana ou não tem nome, não tem... Não tem o seu casamento, não tem o seu casamento, mas tem. Para dizer o seu casamento. Quê que deve ter ter ter? Então, ai... Um... Bem, em... Da vida? Não tem tudo. Os dois ter 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 tudo? Não tem tudo, mas... Mas... Mais... Provavelmente, noли grande... Tem grandes promotions como essa... Cada pessoa, uma bolha. Assim, ele é um erro para todo mundo. Mas depois, vamos começar a fazer a língua. Vamos começar a fazer a língua para o sol. Porque não é o sol. Por que não há língua para o sol em Guadalhou? Isso é uma questão. Mas talvez não seja fácil. Não há muitos língua para o sol em Guadalhou. A planta mesmo. Então, talvez já tenha que ver. Por que eu já vi pessoas, algumas pessoas que têm um língua para o sol. Como fleur. Eu não sei. Por que? Question. Question. Porque, em fato... Mas, para fazer a língua, não precisa ser um língua para o sol, como o maio. Mas, temos um língua para o sol. Tem que ter um língua para o sol. Mas, não temos um língua para o sol. Nós vamos consumir... Espera. Essa é uma questão. Você acha que nós vamos consumir mais ou mais mais? É uma questão. Nós vamos consumir mais mais mais? Que é a língua? Você acha que nós vamos consumir mais mais? Mais vamos consumir mais 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 mais? Mais o língua para o sol. Não, mas não. Nós vamos-se... Mas tem pessoas que não usam mais não usam muita de língua. Eu e achate mais o língua, mas o língua eu me faz muito tempo. Por que eu levante, eu muito de língua? Você precisa de l'huile para fazer para o fruta, tudo isso em uma empresa, como a dama disse, as pessoas que têm restaurantes, os rujos, tudo isso, você precisa de l'huile. Ah, sim, essa minha boca aqui, o pepe trabalha, você precisa de l'huile. Se você não precisa de 6 quartos de huile. Porque elas têm uma outra empresa que tem de l'huile. Você tem de boca, você tem de chichis, você tem de boca, você tem de beijos, você tem de zacras, você tem de frites. Você tem que pedir, alguém que tem restaurante, pode te permitir de tudo isso em paquete, tudo isso em boite. Mas não é a gente que tem restaurante, não não há de vinheta, não há de vinheta, não há de vinheta, etc. Sim, é muito bom. Mas eu te agradeço. Obrigado. Grande abraço. Beijo, bye. Nós vamos fazer o último abraço, para saber que pensamos que ainda estão muito mais a gente que estávamos, as pessoas de estarmos amores, todos, todo o mundo, a assistido a assistir a série. e, olha, toujours gratitud para vocês, porque são vocês não têm nenhum. Vocês são os outros, vocês são os outros, vocês são os outros, todos no mundo, que sejam em Guadalupe, em Guadalupe, em Guiana, em toda a Caralho, em Miami, em Porto, em França, em Afrique, partout. E eles esperam que eles tenham passados de bons momentos e que eles chegam, de mudar, deplazer as energias, transformar o negativo e o positivo, fazer o que eles acham de humor, fazer oublier os problemas do trabalho, após as dures jornadas, os problemas do tempo, os problemas da vida, e que eles tenham rindo, que eles tenham emrão, em Portugal, esse momento, isso é o but do episódio. Vamos apagar, olá? Sim, bom tarde. Bom tarde, Sr. GLD, poop, がね? vam, sr. Bem, avocatаете-vos, on t'écoute, vas-y. Sim, bom tarde, não tem mais prazer e fritinhos, é, olha que nós somos maisons dovavelmente, é, olha, não tem mais, já é, é, olha que é, porque nós fazemos fritos, fazemos fritos, fazemos boquês, fazemos fritos, porque a gente é de fritos, é, olha que é bom, mas é só para você sentir, Porque você quer que você possa servir para nós durante um dia. E tem um degrés de... Surtout essa entreprisada que serve ela como o primeiro. Por que não? De todas as formas, eu vou. Mas eu, eu também, eu quero dizer, os responsáveis dos médicos sabem bem o que vocês fazem. Por que vocês fazem isso? 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 Por que vocês fazem isso sempre criticar? Por que vocês fazem isso sempre mal? Por que vocês sempre falam? Por que vocês vão fazer isso? Porque vocês fazem isso. Porque eles fazem isso. Eles fazem isso. Eles fazem isso. Eles vão deixar esses pedidos. Eles vão deixar eles aqui aqui. Eles vão deixar eles ali. Mas isso não é bom. Verem 하겠습니다 se todos a 2 anos. Não se lembrasse depois que vocês falam entre nós. Nós fazem isso mesmo. E nós vamos atirar para nós. Um bom para nós falarmos isso, nós vamos atirar para nós, nós vamos atirar para nós. Nós vamos atirar para nós. Isso mesmo, sencente! Sempre que me faça! Vamos! Muito bem... Eu vou responder. Eu vou fazer isso aqui, porque... Eu vou fazer uma nova imagem. Ok. Nós também vamos fazer uma imagem. Nós vamos fazer uma imagem. Nós vamos fazer uma imagem, nós vamos fazer uma imagem. Mais ela vai fazer uma imagem, senhor. Nós vamos fazer uma imagem, senhor. Você está vendo? Sim. Sim. Então, você vai mostrar... Um milho aqui que está chegando a bater. Sim, é isso aí. Você vê isso aí? Sim. Sim, porque eu vou fazer isso aí. Se você conhece mesmo, você já está aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso? Sim. Não é isso? É isso? É isso? Ok. Isso é tudo! OK. em 6 verbos vamos nos reunir juntos vamos nos reunir juntos vamos nos reunir juntos vamos lá, amor vamos lá Vamos lá, amor 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 Vamos lá, amor